Galera, corre lá no individual game, está rolando uma promoção de Far Cry 5 e God of War, baratinho na pré-venda, rápido que é limitado o tempo, o link está na descrição. Fala galera, beleza? Eu sou o Hades e Castro, eu com mais um vídeo, estou trazendo para vocês mais um vídeo aqui de Bloodborne, dessa vez estou fazendo tipo uma enciclopédia para a galera que está começando agora no jogo. Está vindo muita gente para o Bloodborne por conta da PSN Plus aí de graça, eu decidi fazer esse pequeno guia aí, ou enciclopédia, para a galera que está meio perdida e está sofrendo. Se você já é meio veterano no Bloodborne, tem algum amigo que está começando agora, manda esse vídeo aí para ele, espalha aí nas comunidades da galera que está iniciando, para poder dar aquela ajuda, aquele help para a galera que fica sofrendo e fica falando, pô cara, me ajuda em matar esse chefe, cara. Esse vídeo aqui pode ajudar muita gente, ok? Então eu decidi fazer esse vídeo como uma enciclopédia, abordando os principais tópicos ali de Bloodborne, as principais coisas que vai fazer você conseguir fluir aí, entre aspas, dentro do jogo, ok? Então antes de começar esse vídeo, eu peço para você deixar o seu like aqui embaixo, se você chegou agora aqui no canal e não é inscrito, se inscreve aí rapidão, me segue lá nas redes sociais, baixa o aplicativo do canal e agora vamos embora aqui para a pequena enciclopédia de Bloodborne. Assim que você inicia o jogo, você tem a opção de escolher qual classe você vai ser, qual a sua origem. A origem que eu recomendo você começar é com o único sobrevivente, porque ele vai começar com os três atributos, vitalidade, resistência e força, que são os três atributos básicos aí, iniciais, e são os melhores atributos para você, o pai, conseguir chegar no final do jogo de uma forma mais tranquila. Eu tenho um vídeo de uma build focada nisso, eu vou deixar aqui na descrição essa build, você pode seguir ela direitinho, ok? Então eu vou focar aqui esse vídeo, mais ou menos baseado nesses três atributos, mas relaxa que eu vou ensinar você a montar a sua build aí, caso você não queira seguir essa. Mas como de início, eu recomendo esses três atributos, porque com os outros atributos, cara, você não consegue arma inicial boa, então você vai penar muito. Então comece com esses três atributos aí, como o único sobrevivente, e foque pelo menos até metade do jogo nesses três atributos, forças, resistência e vitalidade. E por falar em atributos, vamos explicar aqui mais ou menos de uma forma rápida cada atributo do jogo. O primeiro atributo é a vitalidade, que pelo nome já diz, vai aumentar o seu sangue máximo, o seu HP máximo, você vai ficar com mais vida, é uma das coisas mais essenciais aqui. Resistência, que vai aumentar a sua barra de estamina, então é muito importante também que sua barra de estamina, você vai tendo ela maior, você vai conseguir atacar mais vezes, desviar mais vezes, sem ficar na mão aí com a base dela. Ela depleta força, que vai aumentar o dano da arma que tem a escala em força, ou seja, as armas que forem voltadas para a força. Perícia, vai aumentar dano nas armas que são voltadas para perícias e também aumenta um pouco ali o dano do seu ataque visceral. Matriz de sangue, também voltada aí para as armas que tem escala em matriz de sangue. Muitas armas que usam matriz de sangue são as armas de fogo, então se você quer uma build meio que focada em armas de fogo, ou focada em armas que tem base em matriz de sangue, você vai upar esse atributo aqui. E arcano, arcano é basicamente a magia do jogo, você usa artefatos para poder conjurar magias. Entretanto, não é um atributo inicial muito bom para iniciantes, você pode focar nisso mais para frente do jogo, mas de início você vai sofrer muito se você escolher arcano, não recomendo, tá? E esses daí são os seis atributos aí de Bloodborne, e é neles que a gente vai trabalhar mais para frente. A arma inicial que você vai escolher, você tem três opções, eu recomendo com certeza o Machado do Caçador. O Machado do Caçador é a melhor arma inicial de longe, ela tem um ataque à distância interessante, ela tem um alcance muito bom, ela dá um dano muito forte, e ela é uma arma segura. Você consegue dar o ataque dela forte usando ela em duas mãos, que ele roda, ou seja, você consegue atacar primeiro com o inimigo, né? Tomando uma distância e dando esse ataque forte, e também você consegue se livrar de conjunto de inimigos. Às vezes você é emboscado e esse golpe que ele roda acerta vários inimigos e é muito bom, e o dano é muito alto, fora que ele derruba o inimigo, né? Então ajuda muito, vai te ajudar muito, é a melhor arma, e dá para você ir até o final com ela se você quiser, inclusive, tá? Que inclusive foi quase o que eu fiz, tá? Os atributos para upar, como eu disse, o mais fácil, ao meu ponto de vista, é você upar em resistência, força e vitalidade. Eu sempre priorizo um pouco mais de vitalidade, mas eu sempre tento distribuir bem esses pontos, tá? Mas eu sempre foco em deixar a vitalidade um pouco mais alta em relação a estes dois atributos. Umas dicas rápidas aqui para você de início, é sempre explorar o mapa, e sempre que você tiver com bastante ecos de sangue, com nível elevado de ecos de sangue, você voltar no sonho do caçador, falar com a boneca e distribuir, e upar esses atributos, não esqueça de fazer isso. O primeiro chefe do jogo, se você tá penando para ele, que é a besta clerical, você não precisa matar ela, ok? Ela é um chefe opcional, você pode deixar para depois, caso você esteja sofrendo, tem muita gente que não sabe disso. E em questão de frascos de sangue, se você é iniciante aí e tá apanhando, você provavelmente tá gastando todos os seus frascos de sangue. E eu recomendo você farmar ele logo ali na segunda lanterna do jogo, logo no início você abre aquele atalho ali à esquerda, e você descendo as escadinhas vão ter dois monstros gigantão. Não são muito difíceis de matar, ainda mais com machado, você consegue pegar uma distância quando eles estiverem vindo e matar, e eles praticamente quase sempre dropam dois frascos de sangue. Então você vai ter quatro aí, fica indo e voltando, que você farma tranquilamente. E ali na casinha, um pouco mais à direita também, tem um tiozão na cadeira de roda que ele sempre dropa bala de mercúrio. Então se você quiser bala de mercúrio aí também para dar uns parrots, você pode farmar tudo ali, é tudo um do lado do outro. Você farma e volta lá na lanterna, volta, farma, volta lá na lanterna e volta. É o melhor método de farm inicial assim, de frascos de sangue na minha opinião, e você vai ficar sem ele muitas vezes. Então você pode voltar nesse lugar quantas vezes você quiser para poder fazer isso, é muito bom. Outra coisa que eu recomendo muito é você olhar a fraqueza dos chefes. O jogo não te diz a fraqueza do chefe diretamente, mas você pode pegar, digitar o nome do chefe no Google, traduz o nome do chefe e digita lá o nome do chefe Wiki. Aí vai aparecer o primeiro link ali geralmente com as informações do chefe, e ali você pode ver sobre o que ele é fraco, qual elemento ele é fraco. Você pode comprar papéis de elementos, tem papel de raio, papel de fogo, e você pode imbuir a sua arma e assim dar o dano respectivo com a fraqueza desse monstro. Uma coisa ali também que você percebe no jogo, ali no canto superior direito, é o olhinho. O olhinho representa o discernimento. E esse discernimento serve para algumas coisas, como invocar jogadores para te ajudar no seu mundo. Cada vez que você toca o sino e invoca alguém, esse discernimento é gasto. E para conseguir novos discernimentos, você consegue pegando caveirinhas no chão, que é conhecimento de louco, e ao usar esse item, ele aumenta o discernimento. Também, quando você encontra um chefe a primeira vez, você ganha um discernimento. E quando você mata o chefe, você também ganha discernimentos. Ou seja, você vai ganhando discernimentos normalmente conforme você luta no jogo. E também achando itens, obviamente. E esse discernimento, além de invocar outros jogadores, você consegue comprar alguns itens exclusivos. A gente tem o vendedor ali da banheira, na parte de baixo do sonho do caçador. E tem um vendedor ali um pouco mais em cima, que ele vende alguns itens exclusivos. Em troca, no caso, não de eco de sangue, e sim de discernimento. Assim, você pode comprar armas ou armaduras de chefes que você derrotou usando isso aí. E também itens consumíveis que você não consegue facilmente, né? Com eco de sangue, você consegue facilmente com discernimento. Mas, fica atento aí, que discernimento não dá em árvore e não é para sair gastando igual um louco. Ok? Então, eu geralmente eu guardo, entendeu? Eu guardo e uso quando eu preciso, eu não saio gastando. Lá também, no sonho do caçador, a gente tem um conjunto ali de coisas que são úteis para a gente. Primeiro, quando a gente entra na casinha ali do German, à direita a gente tem um baú de armazenamento. Você pode armazenar os seus itens ali. E quando você passa do limite de itens, por exemplo, você pode carregar 20 frascos de sangue. Quando você pega mais frascos de sangue, eles vão ser armazenados aqui, tá? Então, se você tem frascos de sangue aí, 20, você pode pegar dos inimigos normalmente, que eles dropam, que vai vir aqui para o seu baú. Cara, eu demorei a perceber esse baú a primeira vez que eu joguei, eu juro para vocês. Um pouco mais à frente do baú, a gente tem a oficina. E a oficina tem duas opções interessantes aqui, iniciais para a gente. Que é fortificar a arma, reparar arma e fortificar com gema de sangue. Fortificar a arma, você vai aumentar o nível da sua arma. Ela pode ir até mais 10, dependendo da arma. E você upa ela com pedra de sangue. Como você consegue pedra de sangue? Explorando o mapa e matando inimigos que eles dropam. Então, é sempre interessante a cada mapa que você explorar, ou a cada chefe que você matar, você voltar aqui e ver se o upgrade para a sua arma está disponível. Se você tem pedra suficiente para realizar o upgrade. Que assim você nunca vai ficar para trás no quesito de dano, tá? Isso é muito importante, porque se você não upa a sua arma, chega um momento que você não vai dar dano nenhum nos bichos, você vai sofrer. Outra coisa ali é reparar a arma, você pode reparar a sua arma. Conforme você vai usando a arma, ela vai ficando gasta. Então, você pode reparar, se ela der problema, você repara, que dá tudo certo. Fortificação com gema de sangue. Você pode colocar 3 gemas de sangue numa arma, de modo rápido, explicando isso aqui. Você dropa essas gemas aí, explorando cálices, ou matando alguns monstros. E essas gemas de sangue, elas dão atributos variados, né? Elas podem dar ataque, ataque arcano, ataque de fogo, ataque de raio. Eu, com a build aqui que a gente está fazendo, focado mais em força e uso do machado, eu sempre coloquei ataque físico, tá? Então, eu sempre procurava as gemas aí que me davam mais ataque físico. Ficando azulzinho ali do lado, você sabe que o ataque físico dela supera a sua gema anterior. E por último aqui também no sonho do caçador, a gente tem o altar da memória. Que depois que a gente mata um chefe chamado Bruxa de Hemingway, a gente pode vir aqui e utilizar runas. Essas runas aí aumentam atributos variados também nosso, de forma fixa, né? Ela fica presa no nosso personagem. Mas a gente pode mudar, assim como as gemas, a gente pode mudar o momento que a gente quiser, tá? A gente não perde o item. E assim você pode aumentar o HP, pode aumentar o ataque, pode aumentar... Pode aumentar o drop de eco de sangue, pode aumentar o dano de raio de fogo. Aí você escolhe mais ou menos com a sua build. Eu também geralmente coloco mais HP aqui e ataque. É o que eu faço nas runas de Carol. E explicado aqui, né, o primeiro das armas, vamos explicar uma das coisas que deixa muito mais dúvida. Que é a escala das armas, né? As letrinhas que a gente tem em cada arma. Muita gente fica confusa quanto a isso. E na verdade, se a gente for ver, é muito simples. A gente pegando uma arma qualquer, vou pegar aqui o serrote de ventoinha. Que é a minha arma que eu estou usando nesse personagem, que tá mais 10. E a gente for ver ali, tem bônus de atributos e requisitos de atributos. Vendo o ícone ali, a gente tem o ícone de força, o ícone de perícia, matriz de sangue e arcano. A gente tem uma letra no cada lado e a gente tem no requisito de atributo uns números. No requisito de atributo, é meio fácil de entender. Você tem que ter 18 de força e 12 de perícia para usar essa arma aqui em questão, que é o serrojo de ventoinha. O bônus de atributo tem umas letras. São letras que são a letra E, D, C, B, A e S. É a mais fraca, vai subindo o nível de força até o S. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que, por exemplo, essa arma serrote de ventoinha, ela tem S em força. Ou seja, o multiplicador dela com o personagem com força, o pada, vai escalar muito mais, né? Ou seja, se eu tenho um personagem com bastante pontos em força, Essa arma aqui vai dar um dano muito mais alto do que se eu tivesse um personagem, por exemplo, com perícia. Se eu tivesse 50 de perícia, eu não vou dar o mesmo dano de uma pessoa que tenha, por exemplo, 40 de força Utilizando essa mesma arma, porque ela escala muito mais com a força. Porque a força aqui nela é S. Lembrando que algumas armas, no caso essa aqui também, ela começa como o A em força. E quando você vai upando, o S aparece, né? Então, os bônus de atributos, eles aumentam conforme você também aumenta a arma. Eu vou deixar um link aqui na descrição da Wikipédia que mostra as armas já upadas. E você pode ver aí qual é o bônus de atributo final dela e fazer a sua build. Então a gente faz a build com base nisso aqui. Se você quiser uma build arcana, você vai ter que procurar uma arma que tenha uma escala arcana. Como, por exemplo, a gente tem aqui o Parasita de Cois. O Parasita de Cois, ela não escala com mais nenhum atributo, a não ser com arcano. E no mais 10, ela vai até S em vez de A. Ou seja, né? Se você tem 50 de força e 20 de arcano, e uma pessoa tem 30 de arcano e 10 de força, essa pessoa que tem 30 de arcano vai dar mais dano que você. Então, ela vai escalar totalmente com o que você upou com base em arcano. Por exemplo, aqui também a gente tem a Sangradora. A Sangradora, ela tem C em força, D em arcano e B em matriz de sangue. Olhando assim, a gente já sabe que a gente vai ter que focar em matriz de sangue. Tem algumas armas que elas equilibram, por exemplo, tem umas armas que dá C em força e C em perícia. Que são as armas que a gente chama de Quality Build. Essas armas, por exemplo, que dão C em força e C em perícia, são armas que são interessantes para você equilibrar os atributos. Colocar, por exemplo, 30 de força e 30 em perícia. Deixar os dois atributos iguais, entendeu? Que ela vai escalar com os dois e vai juntar e vai fazer uma escala boa. E bem, essa aqui é a escala das armas. Olhando a escala, você vai ver com que atributo ela escala. E se você gostou dessa arma e, sei lá, vai querer usar essa arma, você upa o atributo com base nela. Armas de fogo, quase todas escalam com matriz de sangue. Então, se seu foco é dar um dano elevado também com a arma, você pode focar numa build de matriz de sangue, por exemplo, ok? E assim você já masterizou isso aqui. Eu acho que agora você não vai errar nas suas builds, né? Se você está com um machado, por exemplo, ele tem uma escala boa já com força. Então, você pode upar força normalmente, além da vitalidade e resistência. Vitalidade e resistência sempre vão ser os status básicos. Só para lembrar outra coisa, é que os atributos têm um level cap, que a gente chama. Que é um level que a partir daquele momento não aumenta muita coisa. É o level 50 para todos. Ou seja, a partir do level 50, você colocar pontos naquele atributo não vai aumentar praticamente nada. Então, não vale a pena. Só para dar um exemplo, em resistência, se você usou 50 pontos em resistência, você tem 160 de estamina. Se você colocar de 50 para 99, só vai aumentar de 160 para 170. Ou seja, você vai ter 10 pontinhos de estamina. Não vai ter mudanças. Então, se você chegou no level 50 ou 40 de algum atributo, você já começa a upar outro atributo aí que você quiser. Porque vai ser desperdício de ponto, ok? Fica a dica aí. Agora eu vou explicar uma coisinha um pouquinho mais rápida também, que algumas pessoas têm dúvida. Que é o PVP, né? O co-op aqui. Os itens de co-op são 4. Sino de invocação, sino ressoante pequeno, sino ressoante sinistro e cartucho silenciador. O sino de invocação, você vai tocar para invocar alguém para te ajudar. Então, você está lá na sala do chefe, toca o sino e alguém vai vir te ajudar. Se você quer ajudar alguém, você vai lá para frente da sala do chefe ou algum local que você quer fazer co-op. Toca o sino ressoante pequeno que você vai ser invocado no mundo da pessoa que tocou o sino de invocação. Ou seja, você toca o sino de invocação, seu amigo que vai te ajudar toca o sino ressoante pequeno e ele vai para o seu mundo te ajudar. Sino ressoante sinistro, você invade outra pessoa, assim você pode tirar um PVP com ela. E o cartucho do silenciador, você para de tocar o sino. Você está tocando o sino, está buscando lá, você desistiu, você toca o cartucho. Ou está com o seu amigo e quer mandar ele de volta para o mundo dele, toca o cartucho também. Vale lembrar que toda vez que você usar um sino de invocação, você vai consumir o seu discernimento para pedir ajuda. Mas se caso não invoque ninguém ou dê algum erro de conexão, o seu discernimento vai voltar, ok? E se você quer fazer co-op com algum amigo, basta você vir aqui em configurações rede e colocar a senha. Cada um põe a mesma senha, por exemplo, ABC, outro põe ABC e vocês vão conseguir jogar em co-op. Bem simples e bem básico. Agora vamos aqui para o mais complicadinho que são os cálices. Os cálices são um pouco mais complicados. Nós temos seis tumbas ali que a gente pode realizar o ritual do cálice. E o ritual do cálice não são nada mais que dungeons que você pode explorar com inimigos variados, com itens variados, com níveis de dificuldades variados. São dungeons opcionais, ok? Mas para platinar você tem que fazê-las. Então você tem aqui o cálice. Você faz o ritual de cálice. Você pode escolher qual tumba você quiser. Você pode deixar até seis cálices montados. Mas você pode desmontar e montar outro cálice no lugar se você quiser. E o primeiro cálice que você vai poder montar é quando você mata a fera sedenta por sangue. Você vai ganhar o cálice pitumeriano. Aí você pode realizar esse ritual de cálice. Cada ritual de cálice requer um ingrediente e vai aumentando o nível de dificuldade que você consegue ingrediente. Para conseguir ingrediente você pode comprar usando discernimento naquele vendedor. Ou você explorando as tumbas você consequentemente vai achando ingredientes. Então eu tenho aqui o cálice pitumeriano. Ele é uma masmorra fixa compartilhada. Então ela é igual para todo mundo. Terminando o cálice pitumeriano a gente ganha dois cálices. O cálice raiz de pitumeiro e o cálice pitumeiro central. O cálice raiz o que ele faz? Você monta um cálice e ele gera aleatório ali dentro. Os inimigos são colocados de formas aleatórias. Inimigos diferentes. Itens de formas aleatórias. Itens diferentes. E assim dependendo do cálice. Por exemplo. Ah nesse cálice tem um item aqui muito bom. Tem uma gema aqui por exemplo muito boa. Você pode compartilhar esse cálice de raiz. Só o cálice de raiz que tem raiz no nome pode ser compartilhado. Ele gera um nomezinho quando você cria o cálice. E assim você pode ir lá buscar grifo de cálice. Ou passar para um amigo né. Ele vai buscar o grifo de cálice. Vai digitar aquele número lá. E ele vai poder entrar no seu cálice. Inclusive vocês podem fazer coop ali dentro do cálice. Se você quiser. Normalmente. E aí assim você ganha o cálice pitumeiro central. Terminando o cálice pitumeiro central. Você ganha o cálice de raiz. Cálice de pitumeiro inferior. E por aí vai. Então você fazendo os cálices em seu de raiz. Você indo fazendo os cálices. Cada cálice em seu de raiz. Cada cálice que você termina. Você ganha outro cálice. Vai chegar uma hora que você vai terminar os cálices. E assim você vai conseguir uma conquista. Que precisa para aplastinar o jogo. Entretanto. Existem subcálices. Entre aspas né. Que são tipo uns requerimentos. Que você pode montar uns cálices mais avançados. E esses cálices são divididos em três setores. Fétido, pútrido e maldição. Você pode marcar cada um dos três. Ou dois ou três de uma vez. O que isso faz? Oferenda fétida. Vai aumentar o número aí. De ingredientes que você precisa. E ele aumenta o status dos monstros. Mas também aumenta a quantidade de eco de sangue. Que eles dropam. A oferenda pútrida. Aumenta a chance de ter gemas ali dentro. Você consegue mais gemas para sua arma. Colocando a oferenda pútrida. E a maldição. Ela aumenta o drop dos inimigos. Aumenta os ecos de sangue. Dropados pelos inimigos. Mas corta o seu HP pela metade. Que é a mais difícil por sinal. Inclusive para platinar. Você vai ter que fazer uma. Que é um cálice amaldiçoado. Infletar bicho com a metade do seu HP. Você pode se quiser né. Desmarcar a opção. E assim ele só vai pegar o atributo. De cada opção que você marcar. Ou seja. Se você marcar só a oferenda fétida e pútrida. Sem maldição. Você não vai ter seu HP cortado pela metade. Mas se você marcar a maldição. Desmarcar a oferenda pútrida. Você vai ter os efeitos da oferenda fétida. E o efeito da maldição. Que corta o HP pela metade. Não tem muito segredo. É mais ou menos isso aí. Outra coisa que muita gente não entende. É que. Vai lá. Né. Manda buscar. O glifo que seu amigo te passou. E você não consegue. Fala que não tem os requisitos. Porque você tem que montar. Um cálice idêntico ao seu amigo. Antes de procurar. O cálice dele. Você vai ter que usar os ingredientes. Duas vezes. Então se você vai montar um cálice X. Você vai montar o cálice X. Usando os ingredientes. E aí você vai montar outro cálice. Mandando buscar o glifo do seu amigo. Que ele vai usar os mesmos ingredientes. Do cálice X. Então você tem que ter. Os ingredientes em dobro aí. Mas se você já tiver aquele cálice montado. Ou já montou aquele cálice. É só você mandar buscar o glifo. Fica atento né. Porque quando você vai. Quando você vai buscar algum cálice na internet. Eles te dão o número lá do cálice. E eles falam se o cálice é amaldiçoado ou não. Se o cálice for amaldiçoado. Fétido e pútrido. Você tem que marcar aquelas três opções. Se for só fétido e pútrido. Você tem que marcar as duas opções. E montar o cálice. Igualzinho tá. E aí você depois vai lá e monta de novo. Buscando o glifo. Por exemplo. Tem esse cálice aqui ó. Que é uma lápide de raiz. Que o glifo dele é IT8W. Esse cálice aqui eu uso ele pra farmar. Eu achei um número na internet. Me falaram que é bom pra farmar. E eu uso ele até hoje aqui pra farmar. É bem avançado no jogo né. Esse cálice. Mas é muito bom pra farmar. Então os cálices são. Isso aí você pode montar o cálice normal né. Que é o cálice que é igual pra todo mundo. E o cálice de raiz. Que é o cálice que vai gerar meio que aleatório aí. Pra você poder explorar e conseguir itens. É muito bom. Então vale a pena você procurar os melhores cálices aí na internet. É só você fazer uma busca que você acha. Cálices com itens interessantes né. E por aí vai. Não tem um segredo. Os cálices só tem essa questão aí dos ingredientes. Que é um pouco complicado de entender. Mas fora isso. Eu acho que vocês vão conseguir entender. Tranquilamente sobre os cálices. E bem. É isso aí galera. O vídeo é isso. É ciclopédia. Eu tentei resumir aqui da melhor forma. Pra também não ficar aquele vídeo extenso demais. Já ficou extenso né. Mas poderia ficar maior. Mas é isso daí cara. As principais coisas que você precisa entender sobre Bloodborne. Eu falei aqui. Principalmente os status das armas. Os cálices. E a fraqueza de alguns inimigos. Eu acho que isso aí vai facilitar o seu jogo em mil por cento. E o resto agora. É só as suas habilidades com esquiva né amigo. Isso aí. É só pegando com o tempo mesmo. E muita paciência. Então eu fico por aqui. Se você não é inscrito no canal né. Termina de ver o vídeo aqui. Se inscreve aí rapidinho aqui embaixo. Pra acompanhar mais meu conteúdo. Eu trago bastante conteúdo desse tipo. Inclusive lore e história. Se você é novo aí e não conhece. E é isso aí galera. Eu fico por aqui. Até o próximo vídeo. Fui. Tchau.